Na aula de hoje nós vamos fazer um laboratório sobre tratamento endodôntico de dentes com ápice aberto. Então nós vamos treinar a aplicação do MTA para situações de dentes jovens ou dentes com reabsorção com ápice aberto. Um procedimento que o especialista em endodontia conquistará para fazer. Muito obrigado professor. Curiposo Nop, especialização em endodontia. Cada vez melhor tecnológica e internacional para você.